Ele vai chegar, porque ele vai chegar nos sonhos, nos objetivos deles. Fala, rapaziada! Tenente Breno na área. É o seguinte, senhores, estamos aqui hoje para mais um quadro para vocês. Perguntas e respostas. E hoje, senhores, temos um convidado especial. Mestre. Sou eu de novo, gente. Mestre. E, tropa, é o nosso novo quadro e hoje vai ser Pergunte ao Tenente e ao Mestre. Deixa um likezão no vídeo, se inscreva no canal, né? Deixa um comentário de motivação, coloca aí as perguntas que vocês querem numa próxima minha com o Mestre. Senhores, está aqui eu e o Mestre, trajadão de MIT, aí na descrição tem o link da MIT. Usem e abusem do nosso cupom lá, meu e do Mestre, e vamos para cima, hein? E aí, Andrezão, o que você tem preparado? Primeira pergunta, Evelyn Rodrigues, como foi a fase de adaptação, tanto de você, Tenente, com o Mestre, quanto do Mestre com você? O senhor começa, Mestre. Eu começo. Tá, e todo mundo, eu acho que eu conheço o meu tipo de trabalho, eu sou uma treinadora, quem não trabalha com poucas repetições, com cargas altíssimo para você, aguenta exatamente, são seis, oito repetições. Não, eu trabalho com carga elevado, tenta fazer sempre 15, primeiras séries, 20 repetições, mas eu percebo, na verdade, ele está fazendo 10, 12 repetições, Então, por isso você chega com 15, até os 8, 20 repetições, mas é uma carga que pegaria uma outra atleta, pegaria 10, 12 repetições em paro, porque ninguém está puxando ele para passar, então todos os meus treinos, eu faço nesse trabalho. No começo, estava meio difícil para aprender, para se adaptar, mais repetições, porque você não está acostumado, então é difícil, difícil, começa a falhar, começa a fadigar, então no começo estava difícil, mas no mesmo tempo ele fez, estava difícil, mas ele fez, então me surpreendeu disso. É, obrigado, mestre. Missão dada é missão cumprida, né, senhores? Para início de conversa, o mestre é o meu primeiro treinador, né, então eu nunca tinha tido a oportunidade de treinar com um treinador, de estar todos os dias ali, sendo levado ao limite e tudo mais, e o limite do mestre, vamos dizer que é um limite alto, né, senhores? Às vezes além do limite, brincadeiras à parte, mas eu acho que o mais difícil foi realmente da adaptação, foram os treinos intensos, né? O mestre, ele nos leva no nosso 100% todos os dias. Às vezes quando eu treinava sozinho, eu ia para a academia e, ah, hoje eu não estou 100%, aí eu fazia um exercício ali meia boca, tá, não dava o máximo, com o mestre eu chegava, eu não tinha essa opção, era todos os dias 100%, se algum dia eu não estivesse bem, ele falava, então volte e descansa. Com a gente nunca aconteceu isso, graças a Deus, mas o começo foi febre, sentia muita febre, chegava em casa e falava com a minha mulher assim, nossa, e agora? Agora não tem mais volta, porque todos os dias eu vou sofrer isso. Ela, calma, o começo é difícil, mas depois você vai começar se adaptando e tal, e foi fluindo, né, mestre? Mas foi difícil, o começo, a adaptação foi difícil, não vou mentir, tinha dia que sentava assim, deitava no sofá, de tão cansado, que não mexia direito a perna, teve um episódio que o mestre contou que eu fiz o treino de perna com ele, não reclamei, fiz tudo, isso é uma coisa que eu tenho comigo, e aí cheguei no banheiro, a perna começou a falhar, fui embora para casa, parava o carro para comprar alguma coisa com a minha mulher no carro, tipo, ia descer do carro, caía assim, a perna falava, ela, que isso, você está bem? Eu estou bem, então foi um pouco difícil. Próxima pergunta, o Pedrinho do Grau, qual o mais difícil de treinar com o tenente, mestre? Treino, o que é mais difícil de treinar com o treino? Não tenho dificuldades nenhuma, tem, às vezes, a dificuldade para ajudar por causa da altura dele, tá? Porque eu fico conectado com meus atletas, tá? Com o treino é a mesma coisa, então, para ajudar, às vezes, eu tenho dificuldade, por causa da diferença do peso, da altura. E também, o mais pleno, ele é diferenciado, ele treina pesado, ele usa uma carga alta, mas ele consegue fazer isso com... eu preciso ajudar pouco, tá? Então, na verdade, a única dificuldade é isso, por causa da diferença da altura, às vezes, eu pego um pato, eu subo no pato para ajudar, ou pego um step para ajudar, então, essa é a única dificuldade que eu tenho, não tenho nenhuma dificuldade com o treino, nenhuma, então, essa é a única coisa que, às vezes, me atrapalha um pouquinho, né? É isso, mestre. O Jorge Matheus, 23. Tenente, qual o seu treino favorito com o mestre? Olha, é um treino... ele sempre foi o meu favorito, que é perna. No começo, quando eu comecei a treinar com o mestre, ele passou a ser o meu pior pesadelo, porque é o treino mais difícil, eu acho. Só que, com o passar do tempo que eu fui me superando, que eu fui adaptando, que eu fui conseguindo me encaixar no estilo de treino, na intensidade, aí, voltou a ser o meu treino favorito. Então, assim, eu gosto de todos os grupos musculares, sem exceção, mas perna é o dia que a gente chega com sangue no olho, né, velho? Sim. Eu lembro, uma vez, até o próprio Breno falou pra mim, ó, pode aumentar a carga aqui. Caralho, o maluco é bravo! Opa! Tem uma coisa errada, entendeu? Sabe, então, ele mesmo, ele... Eu achava, ele já estava... Conseguiu chegar no limite, né? Mas ele mesmo falou, não, pode aumentar mais a carga. Então, dá pra ver, ele faz isso no... Obrigação. Ele faz isso porque ele gosta. Eu gosto muito, e é o que eu falo, né? Perna é uma coisa minha que tem uma facilidade pra desenvolver. É um músculo que eu tenho muita densidade, né, mestre? Eu falo com o mestre, assim, às vezes, brincando. Mestre, o dia que eu tiver a densidade, a maturidade da perna no corpo todo, aí eu vou estar, tipo assim, mano, 100%. E, meu, é gostoso de treinar a perna, porque você chega, é uma luta, é um desafio, mas quando você supera, não tem sensação melhor. É, certo. É a sensação de dever cumprido. E o Paulo Buzzi? Paulo Buzzi. Mestre, qual o seu treino favorito pra passar pro tenente? É perna também? Perna. Perna. Porque ele se entrega. Ele não... Não precisa me forçar, entendeu? Então, às vezes, às vezes, me segurar, porque ele vai embora. Ou ele vai embora. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mais uma repetição. Mais uma série. Então, eu gosto de fazer perna com ele. Que eu sei, aqui, eu posso brincar mesmo. A equipe me revela mesmo a genética do treino, o que ele tem. Não é a genética, é o amor que ele tem pra esse esporte, né? Também, ele vai chegar. Porque ele vai chegar nos sonhos, nos objetivos deles. Porque eu também, eu já fiz esse éstito. Mas sou esse de obrigação. Mas você fica mais tempo pra ele. Esse éstito, eu acho que ele te ensina. Ele te coloca um caminho. Se você fica contigo como você estava, muda. Muda a sua cabeça. Você não tem opção. Você não tem opção simples, não. Sou simples. Você vai, ó. Você precisa... Eu lembro, quando eu estava nesse éstito, Estava gelado, o João estava gelado. Nós andamos, não sei quantos quilômetros. Como não... Tudo congelado, bem congelado, mal congelado. Chegamos pra descansar. O rapaz falou pra mim, ó. Todo mundo, né? Agora vai covar um buraco. Com um pá desse tamanho. Um buraco pra você ficar lá dentro. Pra proteger. Imagina quanto tempo demora. Você coloca o pá. É cheiro. É duro. Mas você faz, então, é mesmo lá no treino. Ele faz coisas impossíveis. Mas nada é impossível. É isso, mestre. Desistir nunca será uma opção, senhores. Antes da última pergunta, eu tenho uma pergunta pra você, mestre. Hoje é lag day. O senhor vai ou não vai tomar pré-treino? Lógico. Lógico que eu vou tomar pré-treino. Botando pilha, cara. Vamos. É hoje é lag day mesmo, então vai ser um lag day especial, né? Posso falar já? Eu só tô treinando atleta pro aqui, né? Não. Não posso falar. Então hoje vai ser um lag day. Se a pessoa não perceber também. É, vai ser um lag day especial. Com todo direito, tá? O pré-treino, energético. Hoje eu tô preparado, tá? É preparado mesmo. Então... É isso. Sangue no olho. O lag sem tênis perguntou. Tenente, o que é mais fácil? Treinar com o mestre ou fazer todas as refeições do off? Essa daí não tem... Não tem nem o que questionar, né? Claro que mais fácil, nessas duas opções, é treinar com o mestre. Se você fazia essa pergunta pra mim, tá? Quando eu era nessa época do pré, eu faria a mesma coisa. É mais difícil comer. A comida em off. Gente, é muita quantidade. Você não come por causa você não tem... Você tem fome. Você come porque você precisa. Você come cada duas, três horas. Você não tá com fome. Acabou de comer 300, 400 gramas de proteína de carboidrato. Mais 200 de proteína. Puta, nem tá... Nem fui... Não digeriu ainda. A gente não precisa comer de novo. Então, eu acho que esse é mais difícil do que treinar. Olha, eu vou falar com os senhores. O treino com o mestre é difícil. Eu acho que é assim... Eu acho que é o treino mais difícil que tem. Hoje é o treino do mestre. Só que, mano, comendo off é difícil. Limpo, hein? Limpo, limpo. Eu, no meu caso, que eu sou alto, né? A gente tá na faixa de 500, 550 gramas de carbo. Mais a proteína, mais os vegetais. E, mano, tem que acordar às seis da manhã. Cada refeição, gente. Cada refeição. Acorda, já come uma caixa de aveia. Depois, já dez da manhã, já tá comendo arroz e carne. Aí, meio-dia de novo. Então, assim, se... E se você passa o horário, se você atrasa um pouquinho, já começa a acumular. Meu, é uma loucura. Mas, é o que a gente ama, é o que a gente faz. Faz parte. Faz parte, né? Se você não come, você não cresce. É isso. E, senhores, uma honra estar aqui com vocês. Mestre, obrigado aí. Obrigado pelo seu tempo. Mandem mais perguntas pra mim, pro mestre responder. Que a gente tá aqui à disposição de vocês. Deixa o likezão no vídeo. Se inscreva no canal. E, ó, mandem aí as perguntas, hein? Não esqueçam. Pra cima. E aí